Sente o grave do mega batidão oficial Essa é a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão Tubarão, que que eu vou dizer? Vem com a tropa do tubarão Foto do previ no JTB Vai trabalhando pro seu tempo Foto do previ no JTB Vem com a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão Essa é a tropa do tubarão Tubarão, que que eu vou dizer? Essa é a tropa do tubarão Foto do previ no JTB Vai trabalhando pro seu tempo Foto do previ no JTB Vai trabalhando pro seu tempo Porradeiro na minha xereca Essa é a tropa do tubar Porradeiro na minha xereca Essa é a tropa do tubarão Essa é a tropa do tubarão